Os motoqueiros chegam armados ao local da reunião e atiram contra os dois líderes religiosos que caem mortos. Um tumulto e tiroteio se inicia. Joyce acaba sendo baleada, Dylan se desespera. Ricardo observa o cenário de caos e sorri discretamente. Diante de todo o caos, Noah percebe Ricardo com um olhar de satisfação e acha estranho. O anticristo finge estar desesperado diante dos corpos dos líderes religiosos, Ariella chega e pede para Ricardo sair dali. Ricardo pede a Ariella dizer para Omar seguir com o plano à risca. Fingindo desespero, Ricardo chama os paramédicos. Muitas pessoas estão feridas. Dylan pede para Joyce aguentar firme. Noah se aproxima e Dylan implora para Noah salvar Joyce. Saulo olha para as testemunhas do apocalipse que olham todo o caos desapontados. Muito aflito, Vitório avisa Stefano que Jerusalém está banhada em sangue e Ricardo está no meio do horror. Stefano fala que os inimigos de Ricardo são cruéis, mas tem certeza que Ricardo não sofrerá nenhum arranhão. Vitório pergunta como ele pode ter tanta certeza e Stefano diz que Ricardo tem a proteção dos sagrados e afirma que o seu destino já foi definido há muito tempo. E tem uma missão a cumprir e diz que Vitório também tem um papel a exercer. Vitório pergunta se a consagração vai acontecer mesmo com tudo isso. Stefano diz que está tudo pronto para a consagração acontecer no dia seguinte. Em Jerusalém Ricardo caminha com a roupa suja de sangue de maneira fria no meio das pessoas feridas, e muitas pessoas o seguem. Rodrigo avisa Isabela sobre o atentado terrorista, ela se desespera e sai para encontrá-lo. Enquanto isso Noah ajuda Joyce e Dylan, Dylan agradece a ajuda de Noah e se surpreende ao ouvir o nome dele. Débora liga para Adriano e fala sobre o atentado e diz que tem alguém tentando matar seu filho. Adriano pede para Débora se acalmar e pergunta se ela está sozinha, e ela mente e diz que está sozinha, mas na verdade está acompanhada de Luca. Benjamin, Yuri vem na TV a notícia da tragédia em Jerusalém, Yuri fala que seu amigo está em Jerusalém, Benjamin pergunta se ele acha que Ricardo era o alvo. Yuri fala que pelas ideias que Ricardo defende provavelmente sim, Benjamin fala que Zoe estava errada porque ela achava que Ricardo era a encarnação do mal, e tudo indica que Ricardo é um homem bom. Joyce se desmaia e Dylan se desespera. Nina!